Volto direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, que traz agora os destaques do setor policial, Alfredo. O bicho pegou nessas últimas 24 horas, meu amigo? Pegou, Israel. O Jetan, o Grupamento Especial Tático da Polícia Militar, conseguiu recuperar uma bicicleta furtada no final da tarde, começo da noite de ontem e também apreender 2,200 gramas de maconha que estava com um homem de 18 anos que estava ali bolado num cigarrinho. A dupla estava debaixo de uma sombra, ao lado de um campo, na rua Irmãos Spinelli, no bairro São João, quando o Jetan se deparou com os dois. O Jetan resolveu fazer uma fiscalização, uma revista na dupla e com os homens foi encontrada aí com um homem de maior, de 18 anos, o cigarro de maconha. O menor que estava escorado na bicicleta foi revistado, com ele não foi encontrado nada, mas em checagem, no número de quadro da bicicleta, foi constado que a mesma era produto de furto. A dupla foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mãe do menor acompanhou a viatura até a delegacia, aonde acompanhou o depoimento do filho. Depois, o delegado liberou o menor para os pais levar e também para que o caso seja enviado à vara da infância e juventude. O maior, de 18 anos, que estava com cigarro de maconha, foi autuado pela posse de entorpecentes para o consumo pessoal e liberado para responder o processo de liberdade. O proprietário da bicicleta que teve esse prejuízo, com certeza já deve ter comprado outra bicicleta, foi informado para poder ir até a delegacia e recuperar o bem que foi retido pelos policiais do Getam após essa fiscalização. Ações essas que são importantes para combater tráfico de drogas e também recuperar esses produtos furtados e coibir os crimes de receptação, pelo qual esse menor foi autuado pelo ato infracional de receptação de produto com queixo de furto. Produtos como esse, que acabam dando prejuízo para vítimas, entre outras pessoas, que é claro, precisam desprender do seu ordenado para repor aquele produto que tanto soube para comprar, infelizmente por algumas pessoas más intencionadas, acabam tendo esse prejuízo, essa frustração e depois é necessário aí fazer o gasto tudo de novo. Infelizmente, esses casos são rotineiros em Trançagoas, a polícia vem trabalhando para tentar recuperar esses produtos furtados e conta com a ajuda da população denunciando o telefone 90 caso a vítima veja uma bicicleta semelhante ou, é claro, algum vizinho viu lá que aquele cidadão não trabalha, não tem renda fixa, não tem condições de comprar uma bicicleta de 2 mil reais, chegou com uma bicicleta Aero 29, chegou com alguma coisa diferente, uma moto, é sempre bom fazer a denúncia anônima para que a polícia faça a averiguação e consiga coibir tanto o crime de furto como o crime de receptação, Israel. Muito bem, seu Alfredo Neto, 6 horas e 56 minutos, vamos falar de traquinagem de crianças, seu Alfredo. Vou até pedir para o Totó também participar aqui da nossa tela aqui, Totó. Vou perguntar para você, Alfredo, eu já sei, mas eu versei já com a tua mãe, ela já falou quanto o senhor aprontava na fase de menino, né? Já aprontava muito, seu Alfredo, né? Só um pouquinho, Zé. Você também, Totó, aprontou muito? Bastante, bastante, bastante. Mas por que eu estou dividindo tela com vocês? Porque o Alfredo vai trazer agora para a gente essa imagem, olha aí as imagens da criançada, o risco que está, né? A gente fica, poxa vida, a criançada hoje em dia só fica no celular, no tablet, aí quando vêem as crianças brincando, fica feliz, mas olha o risco. Ô Alfredo, onde que foi essa foto aí, Alfredo? Comenta para a gente. Essa da água aí. Israel, esse local é na segunda lagoa, ali entre o Interlagos e o bairro Alto da Boa Vista. Ao lado da segunda lagoa tem uma caixa de contenção que recebe as águas do Jardim Europa Alto da Boa Vista. Essa água cai nessa caixa de contenção para poder acumular a terra e alguma sujeira que vem junto com a água da captação fluvial. E o excedente, ele transborda na lagoa para que não seja assoreada. Esse local, alguns meses atrás, um adolescente acabou perdendo a vida após se afogar. Ele estava com mais dois colegas, os três estavam tomando banho nesse local e o adolescente, eles estavam brincando de atravessar. Pulavam, ia até outra margem e voltava. Em uma dessas competições, dessas brincadeiras, o adolescente de 16 anos acabou sofrendo algumas câimbras, não conseguindo bater os braços e pedir socorro e afogou. Os colegas conseguiram pedir socorro ao corpo de bombeiros, mas infelizmente a vítima já havia falecido e o corpo dela só foi localizado mais de 12 horas depois, só às 6 horas da manhã do outro dia, no domingo. O afogamento foi no sábado e o resgate do corpo foi no domingo de manhã. Na época, não estava calor como está agora, estava uma época fria. Eu ainda me lembro de ter acompanhado o resgate, no período da tarde já estava fazendo aproximadamente 22 graus e no período da manhã, quando os militares do corpo de bombeiros voltaram a mergulhar para caçar o corpo, estava mais ou menos em torno de 15 a 12 graus, estava muito frio. Então, a gente tira por base, se numa época fria já estava bastante movimentado um local como esse, no calor vai estar muito mais e essas crenças foram flagradas nessa caixa de contenção, onde recebe águas das chuvas, águas pluviais que são coletadas pelas bocas de lobo, das ruas que foram asfaltadas no Alto da Boa Vista, ali no Jardim Europa, entre os bairros adjacentes, cai nessa caixa de contenção, ali acumula toda a sujeira que a boca de lobo levou, folhas, terras, garrafas PET, isopor, entre outros lixos que os cachorros, outros animais acabam rasgando e é carregado pela chuva e entra nas galerias e vai parar nesse local e depois somente a água acaba vertendo e caindo na lagoa para não poder assoreá-la. Com esse calor, infelizmente, vai ser rotineiramente vistas essas cenas, tanto nessa caixa de contenção, quanto nos piscinões que a gente tem por aí esparramado, como lá no Novo Oeste, também no Vila Nova, entre outros bairros. Infelizmente, vai ser necessário aí os pais redobrarem os cuidados, que por mais que alguns locais sejam cercados, as crianças acabam pulando e tomando banho. Obrigado.